Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é o smartphone Samsung A15 5G. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode tirar print da tela desse smartphone sem utilizar nenhuma tecla, sem apertar a tecla para travar ou destravar e o botão para diminuir o volume ao mesmo tempo. Eu achei bem legal esta opção e eu vou mostrar mais detalhes neste vídeo. Caso você queira comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu também gravei o review completo deste modelo, veja o vídeo em nosso canal e vamos lá para a dica. Esta dica que eu quero mostrar para vocês é arrastar a lateral da mão aqui na tela. Pode ver, ele tirou print da tela. Eu achei bem legal esta opção. Você também pode tirar print utilizando o ícone aqui no painel de controle, capturar tela. Caso este ícone você não encontre aqui no painel de controle, você vem no painel de controle, seleciona a opção editar e depois seleciona a opção editar. E aqui você pode procurar o ícone captura de tela. Se ele estiver aqui, você aperta para adicionar e depois você aperta concluído. E para ativar a opção de arrastar a lateral da mão e tirar print da tela, você vem aqui na opção de configurações. Depois seleciona a opção recursos avançados e aqui você seleciona a opção movimentos e gestos. E você ativa esta opção, deslizar a lateral da mão para capturar. Se esta opção estiver desativada, você ativa esta opção. É este vídeo rápido que eu queria mostrar para vocês. Comenta aí o que você achou desta dica, você já sabia disso ou não. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.